Bom, e a gente fala agora de cultura. O Salão do Livro, em Presidente por Dente, teve uma tarde cultural bem alegre, viu? Os atores Vicentini Gomes e Giovanni Venturini, o Giuseppe e o Nico Sardinha, da novela Cúmplices de um Resgate, visitaram o evento. O Giovanni participou do Papo com o Leitor, onde falou sobre seu livro de poesia. Veja só. A aglomeração de fãs mirins. Todo mundo queria garantir uma foto com o ator Vicentini Gomes. Não, pera, quem é ele mesmo? Giuseppe. Eu tô muito emocionada. É? É. Giuseppe é o personagem que Vicentini vive na novela Cúmplices de um Resgate. É o ídolo da pequena Eloá, que não perde um capítulo. Como o seu Giuseppe fica perto da Nina, a Fiorina fica com ciúmes e acaba ficando nervosa. Quatro aninhos, eu fiquei emocionado. Ela foi correndo atrás com uma maçã de amor. Um presente pro Giuseppe. E fala pra Fiorina não ficar brava mais com você. Na sétima edição do Salão do Livro, em Presidente por Dente, a alegria dos fãs não é só em carne e osso, não. O fascínio pela leitura é tanto que fica até difícil escolher o que levar pra casa. E o que você vai levar? Ainda eu não escolhi. Tá difícil? Tá. Tem muitos que eu gosto e outros também que eu mais gosto. Então, meio que difícil ser escolhido e não tem como. Meio que possível escolher um e outros. Títulos a perder de vista. Nada menos que 10 mil de quase 500 editoras. Incentivo a leitura pra ninguém botar defeito. Nós estamos num acervo aqui muito grande. Com muitas obras literárias pra todos o gosto, todas as idades. E é isso que nós temos pra oferecer aqui até o dia 23 de outubro, aqui no IBC. A organização estima que cerca de 100 mil pessoas devam passar pelo evento. Fonte do saber, sem fronteira. Nosso projeto, né, cultivando a leitura na escola, está dando muito... nós estamos tendo muito retorno em relação à aprendizagem dos alunos. Literatura também é arte. Por que não no Salão do Livro conhecer o artista, assim, bem de pertinho? Ou melhor, os artistas, né? No bate-papo com o autor de hoje, o assunto é poesia. O convidado, Giovanni Venturini, parceiro de Vicentini na novela, interpreta o Nico, o mal-humorado ajudante de sapateiro do vilarejo. Mas o mal-humor fica só na ficção. No Salão do Livro, falou da obra de poesias, o A Não Ser, lançada recentemente da carreira dedicada à arte. A altura nunca foi um problema para a grandeza de ideias do ator, palhaço, modelo e escritor. Eu sempre tive muito incentivo dos meus pais, dos meus professores, sempre tive professores incríveis que me apresentaram obras que eu ficava encantado e não conseguia parar de ler. E foi importantíssimo para mim, para a minha formação, não formação só artística, mas minha formação como cidadão mesmo. Salão do Livro é assim, um paraíso cultural que nunca acaba quando termina.